Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. O projeto Rondon iniciou as suas atividades em 2023, levando conhecimento e cidadania aos estados de Goiás, Minas Gerais e ao Distrito Federal. A operação denominada Lobo Guará segue até o dia 4 de fevereiro. Por meio da iniciativa, professores e alunos universitários realizam oficinas em comunidades carentes com o objetivo de promover a inclusão social e reduzir as desigualdades. A ação interministerial é coordenada pelo Ministério da Defesa. A Marinha do Brasil, em ação conjunta com a Polícia Federal e a Receita Federal, apreendeu 290 quilos de cocaína no Porto de Santos. A operação conjunta visa combater o tráfico internacional de drogas. O entorpecente, que tinha como destino a Turquia, foi localizado em um compartimento falso no casco do navio. A operação exigiu o trabalho especializado de mergulhadores. O Ministério da Defesa, em parceria com a Universidade de Brasília e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, lançou o edital para o curso de mestrado em Economia da Defesa. As inscrições começam dia 30 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. Ao todo, são oferecidas 40 vagas. As informações sobre o edital estão disponíveis no site da Escola Superior de Defesa. Acompanhe nosso site e mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto